Salve galera, aqui quem fala é o Nick, eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera o seguinte é o mais um episódio da nossa série de Alien The Dark The New Nightmare, e que provavelmente vai ser o último episódio, então vamos sair daqui logo, estamos na reta final do jogo já né, na campanha da Alien Cedric, então vamos lá, deixa eu seguir reto aqui. Que provavelmente é o mesmo caminho que a gente fez com o Edward pra botar a cabeça lá, não era? Pra lutar contra o boss também, não sei, eu acho que essa parte aqui é aquela lá que tem a ponte de pedra lá né, só que aqui tava feita pra Alien, é agora vai quebrar, beleza, quebrou-se, firmeza. Eu ia continuar essa parte no episódio passado, mas eu acabei de falar, vai ficar muito longo, a gente continua no próximo. Minha menina, meu pequeno bebecinho. Pare! Não ouça o que ele diz, atire, atire! Ah, ah meu Deus! Minha filha, você ousaria atirar em seu próprio pai? Você não é o meu pai, ninguém é o meu pai! Minha filha! Minha filha, você! Minha Batistra Marquaneia! Minha filha, quebrou-se! Minha filha! Minha filha! Minha filha, Heavy! Caramba, indo mais não? Caramba, morre, morre Um canhão de plasma Caramba, morre trains Data Caramba Caramba, morre Vamos lá. Caraca, morre aí, mano. Que saco. É... O cara não morre, velho. Que saco. Deixa ele voltar. Acho que eu saquei já o dele já. E aí 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 O negócio bugado, velho. Olha lá Bugadão, velho. Olha lá Filho da mãe, cara. Vou matar o seu mãe, relaxa. Toma, otário. Go on. Run. I shall hold them back. But... What about you? I am a man. Eu sou a child of the light. Come on. Caraca, mano. No final das contas, ele acabou ajudando a gente, velho. Nossa. Por essa eu não esperava. Até a cutscene, né, cara. Ficou em inglês, velho. Às vezes dá uma bugadinha assim mesmo. Infelizmente. Mas caraca, velho. O cara foi chato, hein. Morria nunca. Castei quase tudo com ele. Vacilão. Mas beleza. É... Agora a gente vai ter que se encontrar ali com o Edward, né. Pra botar a cabeça ali. Calma aí. Deixa eu... Aproveitar pra salvar aqui também. Aí, beleza. Aí os dois estão salvados no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Caribe no cemitério. Ali no cemitério. Agora... Calma aí. Qual que era a estátua dela? Que eu não vi. A cabeça de uma estátua é de pedra indígena. É a... Ah, tá. É com a lua de cabeça pra baixo. Essa daqui, ó. A lua de cabeça pra baixo. Nem sei se é assim que... É certo falar, mas tudo bem. E ela acabou colocando no outro lugar, beleza. Tranquilo. Eu estou com a estátua. Tudo está quase caindo. Corra! Eu vi um helicóptero na costa oeste. Você não tem um segundo a perder. Depressa. O sol vai nascer logo. Mas, e o senhor? Agora eu posso cumprir meu destino. Graças a você. Eu estou muito grato. Agora vá. Vamos! Suba! Então você veio mesmo. Amém. O que é isso? Sr. Fishburne, o senhor é um geólogo especialista no que os cientistas chamam de tectônica das camadas. Poderia nos falar um pouco mais sobre o que aconteceu? O que nós estamos tratando aqui é como uma rara ocorrência chamada tecnicamente de micro-redução. A ilha das sombras estava situada exatamente no cume de uma pequena falha geológica. A falha repetida... Senhorita Wallace, você pode enviar ao Fishburne sua pequena recompensa. Quer outra explicação? É pura tolice. Ae, malucote! Beleza. Fechamos. Parte da linha do Aline Dark Drill Nightmare. E diferente da parte do Edward que eu gravei no Play 1, essa aqui tem música no finalzinho dos créditos. Lá eu tive que colocar uma musiquinha lá. Mas seguinte, é realmente igual a campanha do Edward, é muito boa mesmo. O jogo inteiro é muito bom. E eu gostei bastante. Eu acho que eu curti mais a campanha da Aline do que a do Edward, cara. Não sei porquê, eu achei mais da hora. E eu fiquei pensando agora, aquela ilha ali, ela explodiu, certo? Então, ou não explodiu, não sei. Fiquei em dúvida com isso. Mas, provavelmente todo mundo que estava na ilha então morreu, né? Se o cara não explodiu. Até mesmo aquela veinha lá. A veia, a veia. E eu espero que vocês tenham gostado também da série. Eu gostei bastante de ter gravado as duas séries, né? Do Aline do Dark. Quem não assistiu, assiste lá que tá legal. A do Elliot também. E comenta aí embaixo, cara. Se vocês querem alguma série específica, que eu vou estar lá no topo dos comentários. E se gostar, deixa aqui o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra começar mais vídeos pra vocês. Se inscreve nas notificações, assim como as séries também. E... Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Na próxima série, valeu, falou aí. Fui! E aí O que é isso? 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 O que é isso?